O Brasil inteiro está nas ruas! Superamos e muito o número da manifestação do dia 15. Uma manifestação manipulada por sindicatos e esquerdistas que só têm compromisso com os próprios objetivos e ignoram o Brasil. O Brasil ainda está tomada nesse exato momento. A esperança está tomada. Tentaram desmoralizar essa manifestação. Pessoas que se diziam apoiar Bolsonaro viraram as costas, tentaram esvaziar as manifestações. Mas hoje não precisamos de ninguém. Precisamos apenas da força do povo e mostrar que estamos juntos com o Bolsonaro. Estamos juntos com o Bolsonaro para ter problema do Brasil melhor. Teremos a reforma da previdência. Teremos o pacote da equipe no ano. Não aceitamos mais o todo maluco agora. Eu vim de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Hoje é um dia histórico. Hoje é um dia que pela primeira vez a população brasileira foi às ruas. Foi às ruas não por uma campanha eleitoral, mas foi às ruas simplesmente por um político. Foi às ruas para decidir o seu destino e isso ficará marcado para a história. O Centrão não manda no Brasil. Não temos parlamentarismo aqui. Em outubro do ano passado nós votamos em Bolsonaro e votamos em uma agenda, uma agenda conservadora, uma agenda que entrou no Brasil, que entrou na sua liga, em todos os outros estúdios. E eles ignoraram isso. Eles perderam nas urnas e querem governar com a viga Rodrigo Maia. Não vamos deixar isso acontecer. Muita gente falou para o Bolsonaro não apoiar nessa manifestação e chegaram a comparar Bolsonaro com o Fernando Cuarão. Bolsonaro não é Cuarão! O Bolsonaro representa os anseios populares. Ele foi eleito sem dinheiro de campanha, ele foi eleito pelo povo, sem tempo de TV, com toda a imprensa à conta. E isso só foi possível porque ele tem o apoio popular. E esse apoio popular não se acaba em cinco meses. Estamos juntos com o Bolsonaro. Queremos que o central vote essas reformas para outros. Não vamos mais nos calar, não vamos mais nos curvar a velha política e muito menos a velha imprensa. A humanista tem que tirar o vivo aqui. A força rei do globo. Chega de manipulação da mídia. E a polícia, e a polícia, e a polícia. Eles não terão como esconder essa manifestação. Não tem como esconder. O povo não é bobo. A Baixa Rede Globo. O povo não é bobo. A Baixa Rede Globo. O povo não é bobo. A Baixa Rede Globo. O povo não é bobo. A Baixa Rede Globo. O povo não é bobo. A Baixa Rede Globo. O povo não é bobo. Eu estive aqui em todas as manifestações desde 2014. E eu posso dizer com certeza para vocês, se essa manifestação não é maior, com certeza é igual àquela manifestação do impeachment da Dilma em 2015, que foi uma das maiores da história do Brasil. Copacabana está tomada de ponta a ponta. Eu não consigo ver o final da manifestação. Eu não consigo ver o início. Um milhão e meio. Um milhão e meio de pessoas em Copacabana. Eu não consigo ver o final da manifestação. Eu não consigo ver o final da manifestação. Mas todo o poder é mano do povo. Todo o poder é mano do povo. Nós precisamos de liberar. Nós precisamos de liberar. Nós tomamos as regras do nosso próprio futuro. Vamos juntos nessa luta. Bolsonaro, o povo está com você. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Vamos juntos, Brasil.